Tem previsão de mais chuva para esta quarta-feira na região da Serra. Acompanhe os detalhes. A terça-feira amanheceu com cara de inverno, embora as temperaturas permaneçam elevadas. A tendência do tempo para amanhã é de muita nebulosidade e chuva, com ligeiro declínio das temperaturas. O tempo deve abrir mesmo só lá por sexta-feira. A mínima em vacaria amanhã será de 16 graus e a máxima será em Bento Gonçalves, de 25. Em seguida, vamos falar sobre óculos, que além de solucionar problemas de visão e protegê-la contra os raios ultravioleta, ele se transformou num acessório que complementa todo o aspecto visual das pessoas. A gente já volta. Além de solucionar problemas de visão e protegê-la, o óculos é hoje um acessório de moda. São muitos os modelos à venda, com variações nos estilos, nos formatos e cores das lentes, nas armações. Olha só. Você está vendo esta imagem direito? Se não estiver, não precisa se assustar. Talvez você necessite de óculos. Eles são acessórios que há muito tempo fazem parte do nosso cotidiano. Os primeiros registros de seu uso estão em textos do filósofo chinês Confúcio, datados de 500 a.C. Naquela época, não tinham grau e eram usados como enfeite e forma de distinção social. Mais de 2.500 anos depois, apesar da evolução nas propriedades das lentes, o óculos ainda é visto como adorno. Esta ótica em Caxias do Sul guarda armações de óculos de grau e de sol desde a sua fundação, em 1946. Para a proprietária da loja, o Museu da Família é uma forma de contar um pouco da história e da evolução do ramo ótico no país. O metal era alpaca, que ainda hoje se usa muito alpaca, porque é uma alpaca que dá para consertar. Tinha alpaca e acetato, só que o acetato se tornava muito pesado no rosto. E hoje em dia, o nylon, o grilamide, outros materiais em que é feito, as armações que parecem plástico, não são plásticos, mas dá mais conforto. Mas se olharmos com atenção para alguns destes modelos antigos, percebemos muitas semelhanças com os óculos atuais. É o que Vera chama de moda retrô. A volta ao passado. O Ray-Ban tradicional, o aviador que foi lançado na época da guerra para os pilotos de avião usarem, hoje, nesse ano de 2011, é super moderno. Mas ele está todo desenvolvido diferente. A qualidade é a mesma, o modelo é o mesmo, mas as lentes, todas cores adaptadas ao mundo moderno. Indiferente da cor, do modelo e do gosto pessoal, na hora de comprar um óculos, é preciso estar atento à questão de que, essencialmente, ele vai ajudar você a enxergar melhor o mundo ao seu redor. A anatomia, conforto e beleza, que tem que juntar tudo, né? A pessoa tem que enxergar bem em termos de qualidade de lente, a armação tem que ficar bem anatomicamente e bonita. Bom, tanto a lojista entrevistada quanto o repórter Tiago Cidade nos deram a deixa agora para continuar falando sobre óculos. Aqui comigo, um especialista do assunto, que é o oftalmologista Lúcio Cavinato, de Caxias do Sul. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Vamos começar falando dessa questão do uso do óculos. Hoje, as pessoas estão usando óculos cada vez mais cedo. Como é que está essa relação? Eu acho que o que a gente pode dizer, assim, que possa ter se modificado em relação com o passar dos anos, é que hoje as pessoas têm mais acesso ao médico, têm mais informação, existe todo um trabalho, uma preocupação naquilo que se refere à prevenção de doenças. Então, a gente pode ter a impressão de que as pessoas estão usando mais óculos ou não, mas principalmente se referem em função disso. Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar, com a sua saúde e a questão da visão, sem dúvida, que entra dentro disso. Agora, Lúcio, eu vou pegar o meu exemplo. Eu comecei usando óculos, aquele óculos com lente de descanso e evolui para uma miopia um grau, que não é muito, mas enfim, já é uma deficiência que eu tenho, uma pequena deficiência. Isso é fato? Ou seja, todas as pessoas que começam usando descanso evoluem para uma lente de fato? Não, normalmente não. Quer dizer, existem uma série de doenças refracionais, que a gente chama de ametropias, que são essas doenças comuns que a gente ouve falar regularmente, como miopia, hipermetropia ou mesmo astigmatismo, que cada uma delas tem uma característica particular no que se refere ao desenvolvimento, ao aumento, à estabilidade. Esse famoso, digamos assim, óculos de descanso, que a gente ouve muito falar e é uma coisa até bastante frequente, normalmente está relacionado para ser utilizado por pessoas que tenham baixo grau de óculos, uma graduação pequena, seja ela de astigmatismo ou de hipermetropia, mas que em virtude do tipo de atividade que tem, pela exigência que tem da visão, acabam tendo que utilizar ou fazer mão dos óculos nesse tipo de circunstância, quando que em outras atividades provavelmente não precisariam. Correto. Então, normalmente, uma pessoa que tenha um grau leve de algum tipo desses, não tenderá a evoluir para alguma coisa mais importante ou mais significativa. Existem outras alterações, por exemplo, como a miopia, até tu mencionaste. Aliás, o curioso até nisso que a gente estava falando é que a gente tem visto hoje em dia a miopia ter, às vezes, um comportamento não tão típico, porque o típico da miopia é aparecer lá no início da adolescência, ali em torno dos 11, 12 anos. É, foi o que aconteceu. E aí, então, ela começa a se desenvolver, progride, evolui, porque ela tem a ver com o crescimento do olho. Então, enquanto houver desenvolvimento do corpo, crescimento do corpo e, por consequência, do olho, a miopia pode progredir, chegando a uma estabilidade lá em torno dos 20, 22 anos. Mas o que tem mudado hoje em dia são situações que a gente tem visto em consultório, pessoas que desenvolvem miopia, às vezes, em idades mais avançadas, né? E que você acredita que, muitas vezes, possa até ter algum tipo de relação com as atividades que a gente tem hoje. Pois é, isso que eu ia colocar. A questão do uso do computador, que é muito... faz parte da nossa vida. Qual é a relação? É computador e visão? É, assim, a questão do computador, como tu bem disse, hoje em dia a gente não pode nem colocar isso mais como uma situação especial, excepcional, porque faz parte de toda atividade, né? Mas, por uma constatação do dia a dia da gente, de quem trabalha com oftalmologia, a gente tem visto pessoas, assim, que são usuárias de computador, de carga extremamente intensa, ou pessoas que têm algum tipo de atividade que exige muita leitura, né? Desenvolver determinadas ametropias, por exemplo, como a miopia, em uma fase em que ela não seria comum de aparecer, né? E isso, sim, imagina que possa ter relacionado não a uma culpa do computador, do monitor ou da tela, mas em virtude do excesso de esforço acomodativo. Do excesso de esforço para enxergar, principalmente a uma distância mais próxima, que poderia gerar algum tipo de modificação dentro do olho, levando a pessoa a ficar miopia. E, Lúcio, quando as pessoas, quando o ser humano, à medida que ele vai envelhecendo, a tendência é que a maioria das pessoas tenha algum tipo de problema de visão com o passar dos anos? Ou tem pessoas que envelhecem enxergando perfeitamente? Evidente que em todas as áreas sempre tem a questão dos privilegiados e as exceções, né? Mas isso não é o mais comum. O mais comum do ponto de vista de alterações na visão, principalmente a partir dos 45, 50 anos de idade, todas as pessoas desenvolvem, não se chama uma doença, mas é uma coisa decorrente da própria evolução do organismo, chamada de presbiopia. Presbiopia é a famosa vista cansada, né? Então, é a necessidade da utilização de algum tipo de dispositivo óptico, seja óculos ou lentes de contato ou qualquer outra coisa, para enxergar de perto. Então, todos nós, à medida que formos ganhando um pouco mais de idade, vamos chegar a ter, vamos adquirir a presbiopia e vamos precisar de óculos para perto. Isso, eu sempre digo, olha, não adianta a gente comer bastante cenoura, fazer bastante exercício com a visão, que todos nós vamos ter, né? E, bom, também aí, com o tempo passando, com a pessoa tendo mais idade, começa a gente ter mais risco do desenvolvimento de doenças oculares, de patologias, por exemplo, como a catarata, que é uma doença conhecida, típica da idade, e que também afeta a visão, né? Mas disparado, o mais comum, a queixa mais frequente que a gente tem no consultório, é a queixa relacionada à presbiopia, que é o problema da vista cansada. Tá certo. Então, Lúcio Cabinato, eu agradeço muito a tua participação aqui no UxTV Notícias. É um prazer conversar com vocês e com os ouvintes que estão em casa vendo a gente. Muito obrigada. Bom, hoje nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao vivo a partir das 20h para as 8h da noite. Uma excelente noite pra você.